De volta aqui ao Brasil Eleições 2022, o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva e Marina Silva vão dar uma entrevista coletiva hoje. A repórter Beatriz Manfredini tem os detalhes da informação. Aonde deve acontecer essa coletiva, Beatriz? Qual a expectativa do que deve ser tratado? Essa coletiva, Adriana, ela acontece aqui no QG da campanha do petista, na região do Pacambu, na capital paulista. A petista está marcada agora por volta das 11 horas da manhã. A expectativa é que Marina Silva firme o compromisso com a campanha de Lula, firme um apoio com a campanha do petista agora para o pleito de 2022. Eles se encontraram pela primeira vez depois de 10 anos ontem, domingo. Eles tiveram um afastamento político muito forte. Marina, ela foi ministra do meio ambiente do ex-presidente Lula durante 2003 e 2008. Mas aí, a partir de 2010, ela se afastou, começou a disputar cargos presidenciais e eles realmente não tinham mais nenhum tipo de proximidade. E aí, ontem, então, esse reencontro, depois de 10 anos, reencontro esse que Lula, inclusive, publicou nas redes sociais. Ele postou uma foto e disse, olha, que Marina apresentou propostas para um Brasil mais sustentável, mais justo e que volte a proteger o meio ambiente. Marina também publicou essa foto e disse que a conversa foi necessária e boa. E hoje, então, a expectativa para essa coletiva é esse anúncio realmente do apoio de Marina. Inclusive, ela foi convidada, ela foi sondada pela campanha do petista diversas vezes, né? A campanha estava tentando uma reaproximação com ela. Ela foi convidada, inclusive, para ser vice de Fernando Haddad na chapa para o governo aqui do estado de São Paulo. Acabou não aceitando, disse que precisava fortalecer o partido dela, que é a Rede. Então, atualmente, ela é candidata a deputada federal aqui por São Paulo pela Rede. Adriana.